Oi gente, o final de semana passou, super agradável com os meus amigos só que o tempo não estava presente, o bom tempo não estava presente muito sol, muito calor como a gente teve esses últimos dias aqui na França choveu, fez frio, fez vento, a maior ventania, mas aproveitamos o que podemos pronto, momentos super agradáveis de reencontros e conversa vai, conversa vem a gente passou o tempo da gente assim, em torno de um aperro brincando aqui, brincando acolá, dormindo, repousando e foi super agradável até mesmo falei de meu projeto das cadeiras de rodas e todo mundo ficou super contente com esse projeto e se eles podem me ajudar financeiramente eles vão fazer e mesmo o nível material, porque eu pedi a todo mundo, se vocês ouvirem falar em alguém que está dando uma cadeira de roda ou molete ou andarilhos, tudo que a gente está precisando, eu já pedi a todo mundo, agora é assim, todo mundo que eu encontro no meu caminho, eu fico pedindo material e mesmo ajuda financeira e mesmo ajuda de informações, porque tem gente que conhece, o pessoal adorou o meu projeto e aproveitamos o nosso tempo assim, se divertindo, se relaxando e foi super interessante, então vou mostrar a vocês as imagens do nosso final de semana para aqueles que querem se inscrever, se inscrevam no canal para que a gente possa desenvolver esse canal juntos e depois eu tô voltando com outras coisas, tá certo? Mostrando outras coisas, o tempo tá, parece que o inverno está apontando o seu nariz, já começamos a fazer projetos de viagens para o Brasil para o ano que vem, tudo isso para motivar a gente durante o inverno. Pronto, vou mostrar as imagens do nosso final de semana, fico por aqui dando um chão e um cheiro em todo mundo e voltarei depois. Tchau, bisu! Todo mundo coloca a mão na pata, como a gente diz aqui, participa da preparação, na preparação dos pratos, eles trouxeram muita coisa, já chegaram aqui com a feira completa, né? Aí preparação, cada um prepara uma coisa, um é especialista do aperro, outro é especialista da comida e a gente vai aproveitando o tempo assim. O almoço na hora do jantar, o jantar na hora do café da manhã, o café da manhã é aquela bagunça organizada, né? Hoje a gente vai comer mexilhões com cebola e churriso, primeiro a gente faz revenir a cebola com o churriso e depois coloca os mexilhões para cozinhar um pouquinho. Para a entrada vai ser ostra com limão, pão e manteiga, né? Bem a la francesa, aqui nessa região a gente gosta muito de comer ostra. Depois de um verão bem fervente, quente, esse final de semana tá fazendo frio, como eu já tinha dito a vocês, pouco sol, mas todo mundo aproveita, mesmo assim, brincando. Uns preferem a piscina, outros a rede, outros dormem, é assim o tempo vai passando. Alex, cuida bem desses jovens, ele trouxe um produto super mágico que tira até as pregas de que ele, a base de ácido hialuronico, esse produto é utilizado nas cirurgias botóxicas, né? Uma massagenzinha, as pregas desapareceram, é super mágico. Ei, olha aí o banho de meia-noite, veste-se, veste-se, tira a roupa, bota a roupa. A água tá super quente, vinte e nove graus, mas tá chovendo e fazendo frio no exterior, né? É meio marmorizado e tá aproveitando. O café da manhã, o famoso pão chocolate hilo croissant, eu faço um fornado para todo mundo e também com um tostins, com pão, com manteiga, com confitinho e todo mundo faz como eles querem, né? O café da manhã começou a dez horas da manhã, dez e meia mais ou menos. E a meio-dia já passaram para o aperrô. O croissant não tinha nem descido ainda, não tinha nem pensado em descer, no processo de digestão, o pessoal já tava tomando o aperrô de meio-dia. Pronto, e assim passou o final de semana da gente. Bom, vou ficando por aqui, um cheirão em todo mundo. Tchau, bye!